Rádio Globo, bota amizade nisso! Eu quero deixar a minha voz de gratidão. Desde um funcionário mais humilde da Rádio Globo até o diretor-geral Rubens Campos. Todos contribuíram para nós construirmos uma vida profissional, uma carreira dentro do rádio. E a Rádio Globo é responsável porque foi ela quem nos acolheu há muitos e muitos anos. E hoje eu passo o bastão, eu passo essa latinha para o Luiz Penido, o garotão da galera que vai transmitir o segundo tempo dessa decisão com os votos de muita felicidade. E principalmente que continue na Rádio Globo essa trajetória que começou com o Galiano Neto, com o Luiz Mendes, do Alcei Camargo, Volney Camargo, Mário Garcia, Valdir Amaral, Jorge Cury. E eu passo a bola agora por Luiz Penido. Deixando só amigos, desde a portaria até o último andar do prédio da Rádio Globo. Não criando nenhuma inimizade. Isso me traz orgulho, exatamente, e a tranquilidade, e a euforia para começar um novo trabalho, como se estivesse no meu primeiro emprego. Boa sorte, Luiz Penido. José Carlos Araújo. Você conquistou tudo com seus méritos, você me ensinou muito, foi um mestre, eu te agradeço de todo o coração, reconheço tudo o que você fez por mim, mas reconheço tudo o que você fez pela Rádio Globo, reconheço tudo o que você fez pelo rádio brasileiro. E só uma pessoa da sua envergadura moral, da sua pureza espiritual, da sua elevação, do seu calibre, poderia fazer esse momento, protagonizar essa cena histórica com educação, civilidade, inteligência e equilíbrio, que são marcas registradas do garotinho. Obrigado por você existir. Boa sorte para você. Obrigado, garotinho. Aqui na Globo, terminado o primeiro tempo, galera, em AM, 1220 FM, até 19,5. Eu estou na Globo, e é com emoção de montão. O Gerson vai dar a palhinha do jogo no intervalo, dentro do balanço de intervalo, Gueraldo Leite, já já para você, aqui no Pique da Globo. E aí E aí Abertura